Ei! Oi! 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 Oi Encerramos eu. Encerramos eu o que vocêede! Isso! 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 Isso. Isso. Oh, so bella! Oh, so bella! Oh, so bella! Let's go! Oh, so bella! Oh... A CIDADE NO BRASIL 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 Ok 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 CIDADE NO BRASIL Ok 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 CIDADE NO BRASIL OK CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok CIDADE NO BRASIL 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 OK Respirant NO BRASIL Ok CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL 还给我 umu pra Daniel, umu pra fazer um meu TikTok, umu pra Daniel, umu pra umu pra ter tudo, umu pra ter tudo, umu pra ter tudo, umu pra ter tudo. Mas se comer, ou reposição como sofre Daniel, Daniel, Daniel Daniel, merci ok sólmano, 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 sólmano Daniel, sólmano, 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 sólmano e famí Cristel parégaré, famí Cristel parégaré, famí Cristel parégaré, famí Cristel lidea diz que se Cristel publie videókote la boue la pla de videó qui est tout ou mi Cristel c'est ce lá oui, nous tous nous tous te chitannes de campi apren d'anil réaction à Daniel ça Dieu merci Dieu vous Daniel Daniel pas réagi au passé Daniel c'est fou là il est à peu faire jusqu'à présent foule là que ça le décompte que ça le déconne pas capable et nous tous c'est qu'à peu nous nous capons juste pas nous juste que nous plein bouchon mais Daniel tout on l'a de vous pique de vous pique comme ça mse dit elterre l'olta parlant avec ou ta bal d'anil et comme si ou ta fait qui sam mge vous mde avan si mde konne relasyon ou pas mge pou relé mjot di qui sam mge 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 avan bat konne relasyon ok yo konmense relé mou konmense explique mou konmense 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 mou konmense mou chèche numé au telefon m si le important pou chèche numé au telefon m bon m m pa konne est-ce que si c'est la yes Christelle ok m m deblie pose le question m deblie pose le question sa m de bal ave sa pas que et daniel de di ou bon te pose le kesyon m kwel repond m nan tekst li dim demande peple abe jone nan ki sa la fe avek tatou nan daniel ki sou li eske la bre tirel li te text m le dit m bon koto m dev nan bon 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 kese sa bon di m bav le fe an pa emosyon ok kese sa la fe si te asep te chas di tatou nan moun sou se pas ke l te bon go si wa pe tirel retirel avek prop consen sou ok pa retirel jis pou fè moun ou retirel nan daniel sou waf sel fel wui kese vle retirel nan daniel sou bi ok et pi ok kese kese rirel daniel sou bi ok ms te di ke li efface li mèm riset telefon ni jis pou pagyen trace nume o e kese nan telefon ni ms te di lbabe jame parlie ave kese lanko ms tere kese sa cese pa vre maten 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 mt abdome lem levé mwen jene daniel kapalil nan s'ilvouple oh padonim maten ms ms la ou an kanpe tout bagay sa wka fete lan paske lpabon pou mwen lpabon pou ou sou gentifi ou cese pandan se ton te asepto nan te nan boudal mwen 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 ok ave di se mantien fou la mwen maten la et pou l'histoua pou la verite m'm chere le kristel e pil tap et jiska prezen le kristel mwen mwen kristel mwen 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 Ou aqui-se, o que o garçom que o garçom que o garçom vinha, que o garçom vinha, que o garçom vinha, o garçom vinha, o garçom vinha. O garçom vinha para falar do garçom, o garçom vinha. Mas aqui vamos se falar. Só faz o sistema. Seu que o garçom vinha. Seu garçom vinha, mas eu não sei porque eu precisava ver o garçom vinha, ou vinha para uma madame, ou vinha para umawinilha, ou para um prônente, o gente vai fazer isso agora. E por mim apareça em telefone para dizer, naquele caso, eu não falo de um jeito, não falo de uma opção, não falo de um jeito, não falo de um jeito, você não faz parte do que a gente, você não faz parte do que Então você vai acreditar que não seja tão bonitinha com a família. Você vai acreditar que não seja assim. Tudo é verdade. Você vai ver alguém que não segue mais antes dos telefones. É você vai ter um funcionário? É você vai ver alguém que não segue mais antes dos telefones. Eles não seõem, eles que não preferem mais antes dos telefones. É que eles exagerem mais de telefonas. Diciem市 nous milkman Primeiro, a gente vai querer fazer isso. Daniel Vohé, lá teve Daniel, Daniel Vohé. Laca né Cristel, ele prena o telefone de Cristel. Ele prena o telefone de Cristel, ele durante o telefone de Cristel. Ele vem a Cristel, ele entende a ele. Cristel, ele vai pra ele. Ele vai pra ele, ele vai pra ele. Porque Cristel não tem quem precisa. Ok? Ele vai pra ele sePR, ele vai pra ele. Ele vai para ele. Ele vai pra ele. Ele vai pra ele exagerar. E não é mal como você se exagerar. Se você não tem que dizer, ok? para trazer o telefone de Christel. É evidente, ele não vai ter o telefone de Christel. E é que a dama confirmou que é o Sr. Tevorel? Ou bem Christel? Oui, a dama confirmou mesmo. Eu mesmo a dama, ele não vai ter o telefone de Christel. Ele confirmou mesmo. É Daniel que vorel. Mas quem a dama fez o telefone de Christel? Ok. Ele não vai ter o telefone de Christel. Seu amigo de Daniel. Ok, ok. Seu amigo de Daniel, eu e. Ok, ok. Bom, bom. E, jame de di an. E, Daniel a ptande. Matan Daniel a ptande. Mbakon, e, ki relasyon Daniel ansam avek mamon gen. Poske, nepot baga li di, li tapala mamon la. Ou kontre, ta le alal relem pou te metem sou ling. Se nan chou a mi, e, wabon zambedou lan. Mbakon e, mbakon e, mbakon e, ki jende relasyon. Di Daniel, di Daniel, sa la fe a parfele. Daniel sa la fe a parfele. Wai, li oubi jabe fe sa, li pa oubi jabe defende, ki pou la ptande. Non seulement, de salfe Christel pou la patise fami, ki se la dan. Juska prezen, mbakon e, mbakon e, mbakon e, mbakon e, mbakon e, nan, 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 jade ou baga e, ta. Ou se l baga e la pti, kou se la ptile, kis se la ptile. Men, Jean Daniel pali, Daniel fe, ta fe kompren ke mamon, 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 mamon kan pe, en fa, e, en favel lui. Mamon, e, e, se kom si, se nan sansa, mbakon e, mbakon e, mbake se nan favel, kfes se mbake toute Daniel, e, mbakon, dan. Ok. E, mbakon ki so te kadjen, amkomen, e, mbyen, mbien, mbien, mbensaj, e, se la, joujou w ba li a, e, entervensyon fè a, bon, e, pa, e, pa, e, pa, tout gran fwet ta pale kon sa, mo pa jam konen tout, pweske, dwoud Hiobo. pou pre, mwen, msson moun, majite, majite fasil, E, lé, man po akwo la gel, e malgrim son moun ki vreman, vreman kwayet, moun saj le moun gaye, moun gaye, bon mou kembe, ou kembe saj eslamen, so li tre bon men, li tre bon, so, e ki denye moun ta e men di, pwoske pepla, e pa de moun ka preli ta e men ba opinyon, e rampil moun ka di, pan nou a pali a yo di ke nan vwa yo o tre tris e jon a pali a fe yo tris tou, so ki so, e nou brel brende to a moun ki so tan ee, se li vreman, li vreman, li vreman ti, li vreman ti ee, li vreman ti, si moun gab di yo, ye but sel sa moun di moun di moun di moun di paske ou te bai kistel pasaj pou te pasi nan nan show lan jodian, passe ke te pa apou avek aksyon daniel ki se kistel fon reaksyon ok, so moun di moun di passe ke ou pou kite chak zen moun ka popiny de kistel ki tan bi, ki tan mal, e moun di tou moun, tou moun di boz ou ben ka frè boz, ou ben like kastitinon daniel ou tou il fan se sel la, s'il vopple moun, e pa moun 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 kone li vreman, li vreman, li vreman li, 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 li djil apop boushi pa rekonet moun ok, kan pe, kan pe, kan pe bozio ok, so moun moun, man di daniel anko, merci, merci, merci merci, merci, merci ou a moun di daniel et pou moun di daniel kone kone kama et puis moun, oui daniel selma merci, dova wolo, fa yi poblem, bode 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 bode